Policiais da cidade do Acari efetuaram a prisão do José Robson Carneiro dos Santos, filha de Curras Novos, mais conhecido como Robinho. Contra Robinho, pesa acusação de assaltos, amormada, arrastão e uma moto tomada de assalto. Ô Robinho, você praticou esse assalto? Pratiquei não, meu senhor. Por que você foi preso então? Eu fui preso porque eles pediram o celular, aí eu fui logo entregando o celular que eu tinha comprado segunda-feira no beco da troca. Aí pediram, eu entreguei, disseram que o celular tinha sido de assalto. Aí me trouxeram. Você teria sido reconhecido por vítima, segundo as informações? Pode trazer vítima para a minha frente aqui para provar que foi eu. Não tenho mínima... sou trabalhador, meu senhor, vivo do meu serviço, não preciso estar roubando nada de ninguém, não. Você mora em Acari ou em Curras Novos? Sou de Curras Novos, nunca tinha ido a Acari, não. Fui hoje para lá, que eles me levaram, mas nunca tinha ido lá, não. Você foi trazido de Curras Novos para Acari? Foi, foi, meu senhor, foi justamente. Foi preso em Curras Novos? Foi na minha casa, pegaram lá em casa mesmo, pediram o celular, eu digo, rapaz, está aqui o celular que eu comprei, no beco da troca. Fui logo entregando aí, disseram que tinha sido roubado, aí me trouxeram para cá. Você esteve preso alguma vez já? Não, não, não sei. Não, não. Não tem ficha suja na polícia? Não, não, não. É viciado em algum tipo de droga? Meu senhor, eu fumo só maconha, mas depois de uma dessa aí estou pensando em desistir, parar de fumar maconha e viver só do meu trabalho mesmo e pronto. Trabalha em quê? Sou servente de empreendedor. Estava trabalhando ultimamente? Estava, estava, passei o dia todo empeneirando barra, tanto que estou com a gripa aqui e os pulmões, está aqui, não aguenta aqui, com a pneumonia da porra, gripado. E aí você afirma que é inocente, que não participou de sessão? O senhor tem nada a ver, e quem pensar que eu participei e traga as vítimas aqui para me reconhecer, pode trazer. Ok, bom, está aí o José Robson Carneiro dos Santos, ele reside em Curras Novos, afirma que é inocente, mas há uma acusação de assalto contra ele. Ele tem sido reconhecido por vítimas, segundo as informações repassadas por policiais da cidade do Acari. Foi trazido para cá e será feita uma averiguação por parte da Polícia Civil. Com imagens de José Alberto de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.